Agora em sua quarta geração, o novo Toyota Highlander traz um novo nível de design arrojado, segurança e conforto. Desenvolvido com base na plataforma TNGAK, a mesma usada pelo Camry e RAV4, o Toyota Highlander oferece sete lugares, tração integral e uma motorização híbrida. E por falar nela, trata-se do motor 2.5 de 4 cilindros, que aliado a dois motores elétricos entrega uma potência combinada de 244 cavalos, associada a uma transmissão CVT. Seu consumo de combustível combinado é de 14,5 quilômetros por litro. E para os entusiastas, ele dispõe ainda de um motor 3.6 V6 de 296 cavalos, este associado a uma transmissão automática de 28 velocidades, com tração integral dependendo da configuração. Com seletor de modos de condução, Eco, Normal, Sport e Trail. Existindo ainda um botão para forçar o modo EV para a versão híbrida. Seu visual é marcado na dianteira por faróis full LED, grade frontal preta com acabamento prateado. Enquanto os modelos Limited e Platinum são diferenciados por uma grade preta com acabamento cromado. E um para-choque agressivo com luz de neblina em LED. Na lateral, o SUV de grande porte exibe um teto bastante plano, para não comprometer o espaço interno. Acrescentando um rack de teto, friso cromado na parte inferior dos vidros, retrovisores com repetidores de setas, molduras em plástico, dando espaço às rodas de liga leve que vão até 20 polegadas. Fora os vincos bem acentuados. Na traseira ele ostenta um spoiler integrado, lanternas em LED e um para-choque com protetor, tendo como diferencial na versão XSE saída dupla de escapamento. Fora um visual mais esportivo. Música 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 No interior é notória a evolução do Highlander, projetado para oferecer toda a versatilidade e espaço esperado de um SUV de sete lugares, criando um ambiente premium e confortável para todos os ocupantes. Os bancos da segunda fileira do Highlander apresentam uma calha deslizante em 180 mm, que garante espaço na terceira fileira para dois adultos, assim como fácil acesso aos lugares traseiros. A abertura do porta-malas é facilitada pela abertura elétrica, permitindo acessar aos 658 litros, que apresentam um espaço adicional sob o piso. Ao rebater os bancos da segunda e terceira fileira, a capacidade é elevada para 1.909 litros. O nível mais elevado de equipamentos inclui ar-condicionado automático de três zonas, com saídas de ar para os ocupantes traseiros, chave presencial compartilhada com o ar-botão, painel instrumentos de 7 polegadas, red-up display de cores de 10 polegadas, volante multifuncional revestido em couro aquecido, carregamento dos celulares por indução, sistema de som premium JBL com 11 alto-falantes, com subwoofer e amplificador, bancos da frente e da segunda fileira com acabamento em couro, sendo os bancos dianteiros aquecidos e ventilados, banco do motorista com ajustes em 10 vias, ajustável em potência, incluindo suporte lombar motorizado, banco do passageiro dianteiro ajustável em quatro vias, com função de memória do assento, espelho retrovisor digital, iluminação ambiente, teto solar panorâmico e uma central multimídia de 12,3 polegadas, com reconhecimento de voz e gestos, conexão com Wi-Fi e compatibilidade com sistemas Android Auto, Apple CarPlay e Amazon Alexa. Em segurança, o SUV está equipado com a segunda geração do Toyota Safety Sense, que agrega controle de cruzeiro adaptativo, sistema de pré-colisão com detecção de pedestres e ciclistas até durante a noite, alerta de mudança involuntária de faixa com assistência de direção, farol auto automático, câmera de 360 graus, assistente de descida e subida, assistente de estacionamento de janteiro e traseiro com travagem automática, monitoramento de pressão dos pneus, controle de tração e estabilidade, reconhecimento de sinais de trânsito, entre outros. Nas dimensões, o Highlander se destaca com 4,95 metros de comprimento, 1,72 metros de altura, 1,93 metros de largura, altura do solo de 20 centímetros e entre-eixos de 2,84 metros. Em relação aos preços, ele parte nos Estados Unidos de US$ 34.600, o equivalente a R$ 189.000, de acordo com a atual cotação do dólar sem impostos. Seus principais concorrentes no mercado americano são o Honda Pilot, Hyundai Palisade, Kia Telluride, Ford Explorer, dentre outros segmentos. Não há previsão da Toyota oferecer o Highlander no Brasil. Mas quero ouvir sua opinião sobre o que você achou da nova geração do Highlander. Deixe sua opinião aqui nos comentários, pois sua participação é muito importante. Sugestões? Deixe também aqui nos comentários, que eu vou fazer um vídeo a respeito. E não se esqueça de deixar seu like no vídeo, pois me ajuda bastante na divulgação deste conteúdo. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva para ficar por dentro do mundo automotivo. Encontro com o canal e compartilhe nosso canal, se inscreva no canal e se inscreva no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri